O que eu queria falar para vocês hoje é uma coisa que eu ouvi no Mirtar Meliá do Rabdeser, muito interessante e muito prático para nossos dias de hoje que a gente está vivendo aqui em Israel. O Rabdeser, na época da Segunda Guerra, ele fala, ele trouxe no livro dele, que na época, no final dos tempos de Havre Mashiach, que são as últimas etapas da vida de Mashiach, a agarrar de Hashem, a supervisão de Hashem, vai ser mais revelada. Ele traz um exemplo muito interessante, não que ela vai ser mais revelada com milagres, e sim que a vontade de Hashem vai ser cumprida através de pessoas que você não esperava. Por exemplo, ele traz na época que eles estão vivendo, na época da Segunda Guerra, que os alemães, justos alemães que eram os exemplos, um povo de civilidade, intelectuais, pessoas acadêmicas, elas foram as pessoas que fizeram as maiores atrocidades e crueldades que você pode imaginar. Se eu fizesse um povo, sei lá, um povo primitivo fez uma coisa dessa, tudo bem, mas os alemães fizeram uma coisa dessa. É uma coisa muito interessante que ele compara, e ele mostra que as garras de Hashem, você vê hoje em dia, bem no lugar, infelizmente, mas bem no lugar mais protegido de Israel, com os maiores sistemas de segurança, com a maior supervisão do exército, e com cercas, e com cercas que atiram automática com radar, e com isso, com aquilo, ali, justo nesse ponto, foi onde começou tudo, onde os terroristas passaram, ali eles invadiram Israel, e aí começou tudo, isso que a gente está vivendo, o pior atentado terrorista que a gente está vivendo, que a gente viveu aqui em Israel nos últimos tempos, no lugar mais, mais, mais protegido. Quer dizer que Hashem, quando está no final dos tempos, quando está na época de Mashiach, quando está chegando no final, ele vai se revelar cada vez mais. Cabe a nós olharmos com atenção, olharmos com verdade para as situações, e ver que Hashem está lá, por mais que tenha uma coisa que não é o que a gente queria, é o que a vontade de Hashem, que ele está com a gente, mesmo nas situações mais difíceis, mais doloridas, ele está lá, e ele mostra isso para a gente, na supervisão dele especial, como ele está acontecendo hoje em dia. Saharaba.